Bom dia a todos. O motivo do abaixo-assinado foi o seguinte. No final do ano, foi dito que a escola não ia funcionar. Tudo bem, procuramos outra escola para colocar nossos filhos. Em janeiro, a escola vai funcionar. Vamos ter diretor na escola. Quem é o diretor? Ninguém dizia quem era. Segredo, segredo, segredo. Quando foi na sexta-feira, antes de reiniciar as aulas, foi dito que o diretor seria padre André. Pronto, ficamos contentes. Ave Maria, uma pessoa de grande consideração, ótima, maravilha para a nossa escola, o diretor como padre André. Passou fevereiro, os alunos estudaram. Quando foi agora? Em março, dia 27 de março, recebemos uma convocação para uma reunião no educandário. Com o Tadeu Lessa, com o Dom Palmeira Lessa e padre André. Viemos à reunião na segunda-feira, dia 30. Ficamos pensando que hoje será a posse de padre André. Ah, meu Deus, que pena. Não viemos nem a caráter para receber padre André como diretor da nossa escola. Nem o coquetel não fizemos. A maior alegria que ele ia ser a posse de diretor da escola. Vieram apenas 25 pares, mais ou menos. Não sabíamos também o total de alunos que tinha na escola. Que só tinha 54 alunos. Tudo bem. Quando começou a reunião, já atrasada, que marcou para 10 horas, já era 10 e meia, o bispo mandou que o irmão falasse. O Tadeu começou a falar em valores e valores e valores altos e ficou todo mundo assim, embaratinado. O que é que ia acontecer com tantos valores? Ele disse o seguinte. Um pai perguntou. O que é que está acontecendo? O educandário vai ser fechado. Houve aquele pânico. Todo mundo tomou como surpresa. Por quê? Como é que se avisa? Que a escola vai ser fechada em cima da bucha, já no dia 30 do mês, todo mundo já quase dois meses de aula, dizia agora não. Agora a escola vai ser fechada. E o que nós gastamos? E o material foi comprado. De um aluno só se gastou mil reais. Quem tinha dois alunos gastaram dois mil reais. E cadê agora procurar a escola para os nossos filhos? E que situação fica? Por isso eu tomei atitude junto com outros pais para a gente fazer um abaixo afinado para que não fechasse a escola. mas, segundo o Tadeu, conversei com ele e disse que a abaixo afinado não resolve nada. Vamos mendigar em porta de escola a procura de vaga para nossos filhos. Isso é correto? Não tenho nada contra a pessoa do diretor. O diretor Padre André é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não tenho nada contra ele. Amo ele de coração. Sempre diga a ele. Sou uma segunda mãe para o senhor. Agora, a atitude de doleza foi que eu gostei. Nem eu, nem o pai de aluno gostou. Porque não podia ter sido feito dessa maneira. Pelo amor de Deus, minha gente. A essa altura do campeonato, a gente está em porta e porta de escola para colocar nossos filhos e a despesa que nós tivemos. Nós somos pessoas... Eu mesma, uma pessoa aposentada, outros vivos de salário mínimo, fizemos tudo para manter a escola. Segundo eles, é o seguinte, só tem 54 alunos e esses 54 alunos não cobrem a folha de pagamento. Precisa mais... Dizem que ele disse a mim, tá, deu, que mais ou menos 3 mil reais para cobrir a folha de pagamento. E agora? E que culpa temos nós? E por que não foi avisado antes? Não teria aberto a escola. É isso que eu tenho a dizer. Não tenho nada contra o diretor de escola. Eu tenho contra a atitude que foi tomada imediatamente. Porque eu, como já fui diretor de escola, eu sei que isso tem que ser feito pelo menos 90 dias antes do termo do ano letivo. Muito obrigada.